A Janssen, que é a divisão farmacêutica da Johnson & Johnson, decidiu suspender os testes da fase 3 da vacina contra a covid-19 Segundo a farmacêutica, a pausa foi determinada após um dos 60 mil voluntários que participam dos testes apresentar uma doença que não foi detalhada pela empresa A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu um comunicado oficial da Janssen confirmando a interrupção Os testes aqui no Brasil haviam começado na última sexta-feira com 12 mil voluntários